Copa do Mundo no Catar dois mil e vinte e dois é aqui na TV Batatais. Brasil! Boitins diários, tudo que você precisa saber para acompanhar de perto o campeonato mundial de futebol, tabelas com os dias e horários dos jogos, análises dos confrontos em cada grupo, jogadores que vão se destacar, curiosidades de todas as copas. Copa do Mundo no Catar dois mil e vinte e dois é aqui na TV Batatais. Apresentação de Juninho Fonseca, o craque da seleção do sonhos de mil novecentos e oitenta e dois. Copa do Mundo no Catar dois mil e vinte e dois é aqui na TV Batatais. Brasil! Juninho Fonseca, TV Batatais e você? Boletim Copa do Mundo. Décima oitava Copa. Dois mil e seis, Alemanha. A decisão de confiar a Alemanha em organização do torneio foi controversa, já que a África do Sul era um candidato daqueles. Brasil e Marrocos também. Pela primeira vez, o país vencedor da última edição disputa as eliminatórias. É, que aconteceu, meu amigo. O Brasil teve que disputar, cara. Olha, rapaz! O Brasil mandou muito bem nove vitórias, sete empates e duas derrotas. Primeiro lugar das eliminatórias sul-americanas. Trinta e cinco gols a favor, dezessete tentos contra. Sessenta e três por cento de aproveitamento. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, três países lusófonos estiveram presentes. Portugal, Angola e Brasil. E foi a primeira vez também que a CONCACAF teve, CONCACAF, teve quatro representantes. Estados Unidos, México, Costa Rica e Trinidad Tobago. Olha! Um total de 197 seleções participaram das eliminatórias. O sorteio foi realizado no dia nove de dezembro, lá em Leipzig. Que nome, hein? Na Alemanha. Na fase, primeira fase, fase de grupos, o Brasil venceu três jogos. Um a zero na Croácia, gol de Kaká. Dois a zero contra a Austrália, Adriano e Fred. Quatro a um contra o Japão. Nas oitavas, venceu Gana por três a zero. Ronaldo, Adriano e Zé Roberto. Mas, na quinta partida, perdeu pra França, um a zero. Você lembra do gol de Tien Rinha de falta? Dizendo e bateu lá, a negra ficou olhando, quem vai, quem não vai, meu amigo, no foro, um a zero pra França. Brasil eliminado. França segue. A seleção ficou em quinto lugar, cinco jogos, quatro vitórias, uma derrota, dez gols a favor, dois gols contra. O técnico da seleção foi Carlos Alberto Parreira. A Itália passou na primeira fase com duas vitórias e um empate. Dois a zero em Gana, empate um a um com os Estados Unidos e venceu a República Tcheca dois a zero. Nas oitavas, passou pela Austrália. Nas quartas, ganhou da Ucrânia. Na semifinal, ganhou da Ucrânia, três a zero, venceu bem. Na semifinal, eliminou a Alemanha, dois a zero. Na outra semifinal, França passou pro Portugal. É, Portugal foi bem. Rapaz. Na partida final, no Olimpia Stadium, em Berlim, dia nove de julho. Rapaz, a Itália venceu a França. Que que é isso? Você lembra daquele rolo? Zinedine Zidane, aquela coisa? Um a um no tempo regulamentar. É, mas na cobrança de penalidade máxima, deu Itália. Tetracampeão. A Itália, você se recorda, foi eliminada em cinco disputas de cobrança de penalidade máxima em mundiais. E foi campeão. O polonês naturalizado, Milos Lov, close, você sabe como, você conhece como close. Artilheiro, com cinco gols. Carlos Eugênio Simon, de novo, foi o árbitro brasileiro. Alisteu Tavares, um carioca, e o paulista Ednilson Corona foram os auxiliares. Com 18 anos, 357 dias, Messi é o jogador mais jovem a fazer gol em Copa do Mundo. O Brasil, quando venceu Gana por 3x0, somou 11 triunfos direto. Bateu o recorde. Os sete do Mundial 2002, e esses quatro. Itália, França, Alemanha e Portugal. Juninho Fonseca, TV Batatais e você. Boletim Copa do Mundo. Tchau. Olá pessoal, aqui quem fala é o Juninho Fonseca, e eu tenho um convite especial para fazer para você. A partir do mês de outubro, durante todos os dias, nós estaremos desenvolvendo boletins diários, contando tudo o que aconteceu em todas as Copas do Mundo. Você sabe, começou lá em 1930, passou por 50, em 58, a primeira conquista brasileira, em 2002, o Penta Campeonato. A TV Batatais e Sorvete Stamark. Estaremos juntos. O verdadeiro sabor, comentando o tubo sobre a Copa do Mundo. Um grande abraço. Tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto